Olá meninas e meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem do clipe Mega e Abusada da MC Anitta, espero que vocês gostem. Essa aqui, ó. Bom meninas, essa maquiagem é aquela que ela está sentada assim na mesa de jantar, com várias pessoas, no clipe. E é uma maquiagem clima, maquiagem com tons de dourado e marrom, no côncavo. Ótima pra você sair ao dia, se você quiser. Se você quiser, não quiser usar o delineador, você pode utilizar apenas um lápis de olho preto ou marrom, que ela fica bem clássica assim, é ótimo pra você usar durante o dia. No clipe ela está com um batom vermelho, mas vocês podem estar trocando a opção para o dia por um batom coral, um batom rosa. Espero que vocês gostem, ok? Vamos lá, esse tutorial. Bom meninas, eu já preparei a minha pele com base corretiva e pó. A base que eu utilizei foi essa da Nuf de Cosméticos, a número 1, a cor número 1. O pó que eu utilizei foi esse da Marchette, que eu recebi lá na Beauty Fair do ano passado. A cor é a 07, é um pó compacto. Apliquei ele com esse pincel de pó aqui da Bizaide, que é um pincel para pó, um daqueles bem fofinhos grandes. Utilizei o corretivo da Bizaide também, que é esse que vocês já conhecem. Bom, feito essa preparação de pele, agora eu vou estar utilizando, meninas, o primer para olhos do Boticário, da linha Make B, e toda a minha pálpebra móvel até subir aqui abaixo das minhas sobrancelhas. Vou posicionar a luz aqui melhor pra vocês. ó, vou aplicar o primer. Até abaixo aqui da linha das sobrancelhas. Antes de tudo, meninas, eu já vou corrigir as minhas sobrancelhas. Vou pegar aqui um pincel chanfrado da Macrylan, do kit de 12. Vou pegar essa paleta aqui da PW, que vocês já conhecem. Vou pegar esse marrom aqui de baixo. Vou fazer a marcação aqui da minha sobrancelha. Já deixei pré-preparado já, pra não demorar. Só passar aqui um pouquinho por cima, meninas, pra cobrir as falhas. Ok? Vai ficar assim. Agora eu vou passar com o pincel de esponjinha, essa sombra aqui clarinha. Ele é um marfim, tipo um dourado claro. E eu vou aplicar aqui, ó, bem aqui, abaixo das minhas sobrancelhas, até descer aqui um pouquinho perto do côncavo, pra dar uma iluminada. Ela vai ficar assim. Agora eu vou pegar, meninas, vou pegar... É... Agora eu vou trocar de paleta. Vou pegar essa aqui da Make B. Você já conhece? Essa é da coleção Miami Sunset. Eu vou pegar... Essa cor aqui. Dourada bem clarinha. Vou estar aplicando... E toda a minha pálpebra é móvel. Com o pincel da Macrylan. Na verdade ele é pincel de corretivo, mas eu uso ele para pálpebra, meninas. É o W106. Vou pegar aqui a cor, que mostrei pra vocês. Um dourado claro. E vou passar aí toda a minha pálpebra é móvel. Toda a pálpebra é móvel. Vai ficar assim, ó. Agora, meninas, eu vou pegar... Eu vou pegar uma sobra em creme. Vou deixar separado aqui pra mostrar pra vocês. Essa é a Natura Faces. Ela é uma sobrinha dourada em creme. Se você não tiver, pode substituir por em pó mesmo, meninas. É uma sombra de brilho. Essa é a cor ouro. Ela tem as partículas de brilho bem bonitinhas, assim. Ela é em creme. Então eu vou passar a espalhar com o dedo mesmo. Em toda a pálpebra é móvel. Ela é linda, meninas. Essa sombra dourada. No clipe dá pra ver que ela está com a sombra dourada. E marrom no côncavo. Eu tô até com essa fitinha aqui vermelha, porque ela usa uma fita vermelha grande, assim, no clipe. Como eu não tenho maior, eu tô usando essa vermelha, só pra servir como inspiração. E é isso. Eu passei até as partículas de brilho. Essa sombra da Natura Faces. Agora eu vou estar utilizando... Vou estar utilizando... Vou estar utilizando agora, meninas, uma... Sobra também da Miami Sun, assistindo essa paleta. É um outro dourado, assim, ele é mais queimadinho. Isso aqui. Eu vou estar dando uma reforçada. Preciso de pálpebras também. Vou virar pro outro lado. Vou dar uma reforçada aqui, ó. Por cima desse dourado que eu apliquei em creme. Porque o dourado tem que assumir depois, meninas. Se a gente não der uma reforçada. Então é isso. Depois disso, meninas, eu vou agora pegar a sombra marrom. Marrom médio. O marrom médio, que seria esse marrom aqui, ó. Esse aqui, ó. E vou estar aplicando ele com esse piceu lápis. Esse aqui é da Macrylan, que eu fiz nas minhas últimas comprinhas na 25 de março, que eu comprei. Não precisa da Macrylan, não tem número, meninas. Nas comprinhas 25, que tem a descrição dele. Eu vou pegar, ó, esse marrom aqui. E vou passar aqui na linha do côncavo. Esfumando. Seu marrom clarinho, meninas, vai dar profundidade ao seu côncavo. O marrom no côncavo sempre ajuda a dar profundidade. Vai fazer projetar a parte dessa parte do olho aqui para fora. Assim, vai aparentar mais a cor. Vou esfumar novamente. Subindo até um pouco aqui, ó. O meu côncavo. Feito isto, eu vou pegar uma outra cor. Que é o marrom um pouco mais escuro. Que é esse de baixo aqui. Com o mesmo piceu lápis. Eu vou passar ele bem aqui. Abaixo. Bem na linha do côncavo mesmo. Vou vir com ele aqui, ó. Com esse piceu lápis. Fazer um medivar e vem assim, ó. Vai ficar assim, ó. Feito isso, meninas. Eu vou pegar um pincel chanfrado de sombra. Da Macrylan também. Esse aqui, se eu não me engano, tem número. É o W110. E eu vou pegar ele com essa cor de marrom aqui mais escura. E vou passar aqui, ó. No cantinho do côncavo. Fazendo esse V aqui, ó. E esfumando pra cá. Dá uma esfumada. Ó. Movimento de V assim, assim. E dando uma esfumada aqui, ó. Dá pra ver no clipe que ela tá com o cantinho bem marrom, assim, do olho. Agora eu vou aplicar... Eu vou estar aplicando agora um... Mais uma vez esse dourado queimadinho aqui. Pra reforçar o dourado. Lembrando, se vocês não tiveram essa paleta da coleção Miami Sun, vocês podem estar utilizando as cores semelhantes que vocês tiverem em casa. De qualquer paletinha. Ó. Agora eu vou usar esse pincel aqui pra tirar a sombra que caiu aqui embaixo. Agora eu vou estar utilizando... Mais uma vez esse pincel chanfrado aqui da Macrylan. Que eu usei pra corrigir minhas sobrancelhas. Vou pegar esse marrozinho de baixo. Foi o último que eu utilizei aqui no côncavo. Vou pegar ele e vou passar aqui, gente, os meus cílios inferiores. Fazendo uma linha. Daqui, meninas. Até chegar aqui. Deixa o canto lacrimal um pouco livre. Porque eu vou aplicar essa sombra dourada em creme novamente. Porque dá pra ver que no clipe. Essa parte está dourada. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui perto do canto lacrimal. Então eu vou passar um pouco de dourado também. Claro que não vai ficar idêntico, meninas. Porque é apenas uma expiração. Ok? Mas eu tô tentando me aproximar. Do que a Anitta fez nesse clipe. Ó. É isso. Uma maquiagem bem básica, meninas. Eu gostei bastante dessa maquiagem. Que nem eu falei pra vocês, dá pra usar durante o dia. Agora eu vou pegar novamente essa sombra em creme. Da Natura Faces. Vou pegar com um pincel aqui bem fininho. Porque no canto lacrimal é melhor aplicar com o pincel, meninas. Pra não ficar... Se aplicar com o dedo, acaba indo demais. Então eu vou pegar e vou aplicar aqui, ó. Com o pincel. Esse pincel fininho aqui da Macrilã. Do kit de viagem que eu tenho. Vou aplicar aqui, na área lacrimal. E vou vir com ele descer até aqui. No meu cinza inferiores. Até mais ou menos chegar aqui, ó. Até reforçar do lado de cá. Ele vai ficar... Questão de dourado lindo aqui, ó. Feito isso. Feito isso, meninas. Eu vou agora aplicar o delineador. Bom, antes de aplicar o delineador. Eu vou aplicar um lápis bege na linha d'água. Pra aumentar o olhar. Porque dá pra ver que no clipe dela. Ela tá com o olhar assim... Bem bonito assim. Bem marcante e grande. Então eu vou utilizar pra abrir o olhar. Lápis claro sempre ajuda a abrir o olhar na linha d'água. Esse aqui é o delineador para olhos amarelo vintage. Da Vult. Que eu também ganhei na Bitfair. Vou passar toda a minha linha d'água aqui. Aproximar um pouquinho pra vocês. Ó. Dá pra dar profundidade no olhar. Agora, meninas. Eu vou estar pegando... É... O delineador em líquido. Esse aqui é o da Shekiti. Tá? Da linha Elas. Ele é o número 28. Ele é um delineador preto, normal. Vou fazer um delineado grosso pra vocês. Mas vocês podem estar utilizando um delineado fininho. Ou pra aludir vocês podem estar utilizando um lápis em cima. Ou apenas a sombra. Ok? Vou fazer um delineado grosso. E a sombra you can't do jeito. E a sombra. E a sombra. Pode um delineado grosso E aqui no final Dá uma engrossadinha nele O efeito vai ficar assim Ó Dá uma engrossada Porque o lado de lá tá mais grosso Ó Bem puxado Eu gosto de se olhar pra tá esse delineado grosso assim Bom, depois disso, meninas Tá consertando aqui Eu prefiro usar o delineador em gel, meninas Mas daqui a pouco eu vou gravar uma outra maquiagem Também que eu pretendo fazer pra vocês Da Anitta Então vai ser mais fácil pra eu estar retirando o líquido O delineador líquido Mas eu prefiro O delineador em gel Eu acho que ele não abre Não arde os olhos, meninas E ele fica Com aspecto assim muito bonito Agora eu vou utilizar Esse Curvex aqui, ó Esse Curvex é da Make B do Boticário Pode ser o Curvex que vocês tiverem em casa Feito isso Eu vou usar essa máscara aqui Da Make B Que eu ganhei no kit, meninas Quando eu fiz compras A Cine de 150 reais Se não me engano Eu fiz no final do ano É a Master Cilies 3D Máscara alongadora Ela tá deixando um cílio de boneca Meninas Por isso que eu tô utilizando muito ela ultimamente Passei duas camadas Pra ficar com um olhar bem poderoso, meninas A Cine de 150 reais É isso Agora eu vou estar utilizando Um blush Esse aqui é o da Fenza Que veio na minha maleta zebrada Ele é um blush, meninas Coralzinho Puxado assim Um pouquinho Um coral meio queimado Puxado pro rosa Vou estar utilizando Esse pincel aqui Grande que é pra formas Eu utilizo ele também pra blush Que é do kit da Make B do Llan Que eu comprei novo, meninas Mostrei pra vocês na Copa da 25 Vou estar aplicando ele aqui Nas maçãs Dá um efeito assim Bem natural, bem bonito Feito isso, meninas Eu vou estar utilizando agora O Gran Finale Que é o batom Esse é um batom vermelho Que ela está utilizando Um batom vermelho no clipe Esse batom vermelho aqui É o da Fenza Esse também vem na minha maleta zebrada Ele não tem número, meninas Ele é um batom vermelho bem aberto Ela está usando um batom vermelho bem aberto Pra quem não sabe aberto, meninas É um vermelho bem assim, vivo Claro Não é um batom assim escuro Como é aquele da NYX Que eu tenho Então eu vou utilizar esse aqui No clipe, meninas Ela não passa batom nem aqui Nem aqui no cantinho Fica só aqui no constatado No meio Como se fosse Uma boca de boneca Eu vou fazer igual ao clipe Mas se vocês quiserem aplicar na boca Totalmente aqui Até o cantinho Normal vocês podem aplicar Ok Esse batom é bem bonito Meninas, é um vermelho bem aberto Eu vou concentrar só no meio Aqui da boca Como está no clipe Ok Principalmente a parte de baixo Que ela não passa batom até aqui No canto Mas vocês podem aplicar até o canto todo Ok, meninas Não usei o iluminador No caso Por ser uma maquiagem de dia Mas se vocês quiserem passar Um pouquinho de iluminador discreto Como esse aqui da Max Love Eu recomendo Ele não tem tanto brilho É o Corum Então vocês podem estar utilizando Um iluminador discreto Então é isso, meninas Esse é o resultado final Da maquiagem Do clipe da MC Anitta Mega e abusada Vou me aproximar Para vocês verem Ó, meninas Todos os detalhes Então é isso, meninas Esse é o final da maquiagem Inspirada na MC Anitta No clipe Mega e abusada Espero que vocês gostem Ok Se você gostou Clique no gostei Aqui para mim Abaixo Você que quer mais informações Sobre make Quer me conhecer melhor Me adicione aqui No meu face Eu aceito Vocês Só vocês dizerem Que são minhas leituras Ou seguidoras Eu estou aqui Para ajudar vocês Meninas e meninos No que vocês precisarem Em questão de dúvidas de make E porque pelo face Pelo chat Dá para a gente responder Algumas perguntas Que aqui Só nos comentários Não daria Mas podem comentar Aqui também Abaixo Do que vocês Açar dessa make Então é isso, meninos Um grande beijo Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau